Perto. Normalmente de quinta, aquele jogão multiplayer, cara, topzera da balada, velho. Tem anime favorito? Óbvio que sim, né, cara? Dragon Ball. Tem não, traz live de Half-Life 2, mano. E se eu trouxer de Half-Life, Elix, que é aquele que é em VR? Mano, aí ia ser top, né, mano? Eu acho que eu já vou. Pô, Kawan, fica aí, cara, vai ter bolo, velho. Eu acho que tem um vídeo de CS aqui no canal, inclusive. Você sabe que pode. Perdão? Ai, nossa! Eu não gosto de perder meu tempo. Pare com isso! Não me faça chamar os guardas! Se abrir a boca, você morre. Eu tô meio cansado por causa da gripe. Beleza, Kawan, é nóis, cara. Vai lá. Eu também gosto de Dragon Ball. Dragon Ball é foda, velho. O Pierre, certamente, me contaram o que aconteceu na multidão. Charles ficou todo nervoso. Disse que estava deixando o país. Achei que estava exagerando, mas parece que não. Obrigado. Contra-lhe perto do porto. Eu estava ocupadão demais, mas voltei. É isso. Tu já pegou vírus no PC? Não, Bounce. Eu tenho um bagulho chamado antivírus. Nós pagamos ele todo ano, velho. Todo ano, pago um antivírus bonitinho pra não ter BO, cara. Acho que Half-Life 3 vai deixar de ser lenda. Assim como Let It For Dead 3? Duvido. Tchau, um abraço e boa noite. É nóis, Kawan. Boa noite, mano. Obrigado pela presença. Boa, antes que acabe. O Godzilla até se explicou pra não ter BO, pra mim não dar tchau pra ele, inclusive. O Godzilla 3 vai deixar de ser um ex-alto. Sim, eu não deixei. Eu não deixei. Half-Life, Half-Time Flourish. da mesma empresa. Se sair continuação para algum deles, deve sair para todas. Pois é. Caraca, velho. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Não sei, Greninja. Vai, vai. 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 O que é isso? Está demorando por um único e simples motivo. GTA Online, cara. A Rockstar está focando tudo que ela tem no GTA Online, mano. Esquece, GTA vai ficar por um tempo sem ter um single player de próxima história. Mano, essa cena é muito foda. O Warzone está foda. Estão querendo comprar um, mas está caro. Estava vendo um Lite e está R$1.969. Está muito caro. O Bouncing ainda vou falar que está barato, viu? Se bem que eu acho que nesse valor compensa pegar o outro, que está uns R$2.400. Mas o problema é o valor de jogo, né? O jogo para o Switch é caro pra caramba, cara. GTA V deu muito dinheiro e o que manda é online, mano. O que manda é online. Strider no Marvel's Capcom é bom, mas é ruim que ele tem pouca vida. Pois é. Tudo que ela tem, nada. A Lança DLC a cada 10 a 10 anos só estava... Mandei para cinco pessoas. Boa, Dark. Brigadão. Há muito tempo esperávamos a sua volta. Você cumpriu o prometido. Você conseguiu. Não. Eu falhei. Meu povo partiu. Expulso por aqueles que deveriam protegê-lo. Foi uma negociação. Um sacrifício. E não em vão. Pois você o encontrou. Isto? Agora, você deve escondê-lo. Onde ninguém possa encontrá-lo. E então, no tempo certo... No tempo certo... Aquilo que um dia foi... Será... De novo. Eu não me entendo. Nem precisa. Apenas faça o que pedimos. Então, poderá fazer como bem entender. Mas e o meu povo? Você salvou este lugar. O que era o objetivo do seu povo? Isso é o mais importante. Não é o bastante. Nunca será o bastante. Você luta por algo que não existe. Ainda assim, você fez a diferença. Porra. E fará novamente. Lembre-se. Você deve esconder um amuleto onde ninguém possa encontrá-lo. Caraca, não dá pra jogar contra a CPU nos jogos de luta. Ele é tipo Sharingan. Eu ia mandar a Luv para os meus amiibos. Mas eles estão off em Tazente. Beleza. Senhores passageiros, bem-vindo. Embarque com destino ao coração da Ruby. Deixe seus passaportes com o comandante Wellington. Embarque com destino ao Largo. A Praia. E depois de conf hjälperes. Mas eles também estão sem pensar. Então, não é obrigado. E não é obrigado. Eu te perguntou. Eu quero lembrar a tua mão. Em uma camada. Eu quero lembrar para que a porta. Olha lá. Você fica feita uma camada. Pela. Faz compatibilidade pra você ver Pô, Alan, meus pêsames, cara Não tô afim, não, mas obrigado Caramba, mano, textão Eu tenho no meu celular também E do Android, é isso, é corretor Ele tá uma merda Esse traje parece do AC Rogue Robin, é o traje do AC Rogue O AC 3 Remastered Ele traz todos os trajes De todos os Assassin's Creed aqui Pra você poder utilizar Aí eu botei o do Rogue, que é O traje mais foda que tem O traje do Assassin's Creed Rogue é o meu favorito O Assassin's Creed meu favorito É o 3, entendeu Mas o traje, cara O do Rogue É o mais bonito que tem Tem até o do filme aqui, cara Pô, Alan, mas em plena sexta-feira Você fazendo contabilidade É o osso, hein Todos os acelhos do Rogue É o mais bonito É isso Então vamos Coloca o do Altair Pra relembrar o do Brotherhood Acho que é isso AC é vida Renato, você viu que tem um cara igual o Desmond No AC Valhalla Não vi essa parada aí, não O Robin Boa noite, Fênix Tudo bem? Pra mim, o do Ezio É o mais foda de todos Muito estiloso nos jogos Jogos mais atuais É isso Vou dar uma olhada, Robin É a hora da verdade Uma coisa que eu odiei nesse Assassin's Creed, cara É a dublagem Dublagem é horrível O Valhalla tem cabelo de miojo Bom dia, Fênix Hoje é normal? Hoje é normal É isso Terminando de assistir Ragnarok com a patroa Aí sim, Fênix Tá curtindo o Ragnarok? Foi o primeiro a ser dublado Justificável Sim É que eu joguei ele no 360 Eu joguei ele legendado só, cara É muito melhor Sim Venha Aqui Finalmente Agora conhece a nossa história Como tentamos Como falhamos Todas as nossas esperanças extintas Exceto uma Seu toque Uma centelha Uma centelha para salvar o mundo Espere Não toque no pedestal Minerva? Você Mas como? Você se foi Você destruiu o dispositivo Na verdade você achou que havia somente um? O que está acontecendo aqui? Você não deve libertá-la MIMW 2019, cara Juno habita estas paredes Aguardando libertação Eu vou explicar Enquanto nós tentávamos salvar o mundo Ela quis fazer tudo para conquistá-lo Ela usou nossas máquinas para acionar seus planos Adivinhação por meio dos números A existência Tem um padrão A compreensão dos cálculos permite Dominar o tempo Esse era o meu foco E então criei o olho que nos ajudaria Mas ela o usou para seus próprios objetivos Quando descobrimos a traição Nós demos um basta E então partimos Mas primeiro nós os chamamos Para tentarem de novo Achamos que seria seguro sem ela Agora vejo que fomos enganados Ela sobreviveu Ela resistiu E então ela começou a trabalhar Por séculos Tinha e eu caminhamos pelo mundo Tentando recuperar a centelha da civilização Compartilhamos da forma que pudemos Nós não éramos os únicos Mas devido a todo o poder que obtivemos A morte ainda nos encontraria Só que eu tentaria ver pela última vez Puta velha Esqueci de uma coisa É por isso que está aqui agora? Mano, fiquem E concluísse nosso trabalho Mas é tarde demais Vocês e os templários Disputaram o que deixamos para trás Desperdiçaram séculos E por isso perderam A chance Você não pode querer impedir o fim agora, Desmond Apenas sobreviver Ela está mentindo Toque no pedestal E o mundo será a salvo É melhor que o mundo queime Do que soltá-la sobre ele É mesmo? Mostre a ele, então Mas ele não vai entender isso É muito complicado É... Me mostra Se você ouvir Minerva O sol sairá vencedor O sol rachará E soltará fogo em direção ao céu O mundo inteiro irá queimar Mas isso não será o fim do mundo Apenas o arauto dele A escuridão virá a seguir Então vocês surgirão Decididos a estabelecer uma base Para que tal tragédia não recaia sobre o mundo novamente Você se tornará um símbolo para os que sobreviverem Esperança Conhecimento Determinação Você os inspirará a reconstruir A prosperar mais uma vez E à medida em que o mundo se curar A humanidade também o fará Mas você é só um homem Frágil e mortal Você partirá do mundo Deixando apenas a sua lembrança Um... Legado Primeiro será lembrado como um herói Depois como uma lenda E com o tempo Como um Deus É o destino mais cruel Escrever palavras benéficas E vê-las serem distorcidas Para o mal e a insensatez O que estava destinado a encorajar a vida Ser usado para justificar que a tirem E agora você vê Que aquilo que um dia foi Será novamente Então me diga Oi, voltei Não, pô Fui tomar remédio, galera Fui tomar remédio Ela sacrificaria vocês Sacrificaria o mundo Por nenhuma outra razão A não ser negar-me, defesa Eles colocarão seu povo Como escravo, Desmond E não é por isso que você luta? Não é por isso que você veio aqui? Para garantir Além do futuro A liberdade Da sua raça Que futuro? Que liberdade? Bilhões de mortos E todo o ciclo recomeçará? Este mundo não conheceu nada Além de dor e medo Desde que partimos Fala, Edu E vocês veriam tudo retornar Chega! Você não deve fazer isso Daremos um jeito de terminar Qualquer que seja o plano de Juno Por mais terrível que lhe pareça Mas a sua opção O que você quer? Não existe esperança nela Se libertá-la Você será destruído Acontecerá em um instante Não haverá dor Você não deve Está feito, Minerva A decisão foi tomada Então você terá que viver Suas consequências E morrer Vocês têm que partir Todas vocês Agora Vão mais longe Daqui que puderem Venha conosco Encontraremos outro meio Olha essa dublagem Filho Você sabe que é verdade Já começou Eu acho que é o fim sim, Robin Não, na realidade é Porque tem a DLC Só para fazer Já já teremos o acordo Entre Kojima e Xbox Bem provável, Edu E morreu Uma espécie de aurora boreal mundial Nunca vi nada parecido assim antes Testemunhas descrevem Tempestades elétricas E demonstrações erráticas De clima incomum As pessoas foram instruídas A permanecer dentro de casa E aguardar Geólogos agora informam Que há atividade sísmica Pelo círculo de... Mas é nóis, Alan Em busca da platina? Não, Edu Não vamos atrás da platina, cara Fatélites e transformadores falhando À medida que a intensidade da erupção aumenta Relatos de breakouts no mundo todo Parece estar retrocedendo Resíduos sísmicos e atividade vulcânica Estão sendo detectados Mas nada que chegue aos níveis anteriores Obviamente vai demorar um pouco Até que os especialistas possam avaliar A extensão total do dano causado pelo evento de hoje Mas parece que o pior Já passou Daremos mais informações À medida em que a história se desenvolver Está feito Pronto O mundo foi salvo Você interpretou bem o seu papel, Desmond Mas agora Agora é hora de eu interpretar o meu Do 3 Quanto tempo de jogo, Renato? Bem pouco, viu? Logo 1 O Desmond é mais bonito no AC 1 e 2 E no Brotherhood Vai continuar a live ou vai parar? Não, nós vamos continuar, cara A gente vai fazer aqui Já vamos iniciar ela aqui já Você é louco? Galera, obrigado pela presença, viu? Obrigadão mesmo Não, 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 não é impressão não, Edu É a roupa do Sheikor Maxine O remaster Ele tem a roupa de todos os Assassin's Creed Lembra de mim no final da live Pode deixar dark É nóis, cara É nóis, cara É nóis, cara Não, obrigado. Onde estão todos? Foram para o Oeste. Você também é Dark. Parece que o Congresso concedeu a terra a alguém de Nova York. Como? Vejo muito isso acontecer. O governo diz que eles não tomam as terras que já tem dono, mas... Como isso pode acontecer? É cada um por si agora. Nenhum trabalho é o terra feliz dos ingleses. Isso significa que estamos por nós mesmos. E temos que pagar por elas também. Vender terra é rápido e fácil, e não é tão horrível quanto cobrar imposto. E como alguns dizem que foram eles o motivo de toda essa guerra, não há urgência em trazê-los de volta. Espertos esses nossos novos líderes. Sabem que ainda não é o momento certo. Muito cedo para os impostos. Muito... Britânico. Obrigado. O Conor está todo duro, velho. Parece... Parece um boneco de Olinda, velho. Se cuide. Vamos lá, trocar. Já jogou subnautica? Não, Greninja? Você já assistiu meus filhos? Sim, gola. Sim, tio? Vamos lá, vocês pediram do primeiro Assassin's Creed, né? Traje do Axios, do Aguilar, do Baeke, do Ezio. Jacob, Eduard e Arno. Ah, é mesmo, a gente não tem do... A gente não tem do Altair. Tem do Ezio. O do Altair a gente tem que liberar. Não, Bão, você não tem o site favorito, cara? Tipo, whatever, velho. Tô com um Kinder Ovo. Aqui. Não, eu quero não, Greninja, tá de boa. A América não precisa dos seus serviços, cavalheiros. Mande-os de volta para a Bretanha num caixão. Morte os opressores! Tuam eles! Oxe, que por... Oxe, que por... Oxe... Oxe, que por... Oxe. Oxe... Oxe. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma